E aí pessoal, olha como é que ficou a jaqueta, lembra dela? Ela teve esse problema aqui na pintura, quando o cliente trouxe do interior o Johnny, muito bacana o cliente com a família. Aí a gente teve aquele logo, lá estava todo descascando. A gente fez vários tratamentos aqui nessa jaqueta e não teve como a gente manter realmente como estava. Aí a gente explicou para o cliente, mostrou todo o processo para ele várias vezes. Aí ele falou, não, realmente essa jaqueta não tinha mais jeito. Então a gente fez toda a remoção, conforme você pode ver aí, e a pintura. Tá bom pessoal? Então é isso aí, um abraço!